Salmo 2, versículos do livro de Salmos, da Bíblia. Porque se amutinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição, e os governantes conspiram unidos, contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem, Façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir, e caçua deles. Em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo, Eu mesmo estabeleci o meu rei, em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho, para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam.